Eu te amava Larguei de todas as minhas amizades Só para fazer a sua vontade Quais parei com o meu sonho que era cantar Mesmo assim me deixou sofrutando Ainda choro quando canto Ao lembrar que já fui feliz junto com você Foi triste, foi tão triste Te perdi É triste como é triste é para você Foi triste, foi tão triste Te perdi É triste como é triste é para você Você é linda, tão diferente Acho que a maldade se faz inocente Sua aparência engana-me todos com o seu olhar Meio de mil sonhos na minha cabeça Sem mais nem menos Disse-me esqueça Disse-me esqueça Ainda te amo A triste é amar e não ser amado Foi triste, foi tão triste é para você Foi triste, foi tão triste Te perdi É triste como é triste é para você É triste como é triste é para você É triste É triste É triste É triste É triste É triste É triste